Ezequiel, capítulo 11 Então o Espírito de Deus me levou pelo ar Até o portão leste do templo Ali perto estavam 25 homens No meio deles vi Jasanias, filho de Azur E Pelatias, filho de Benaías Os dois eram líderes do povo Deus me disse Homem mortal, são estes os dois homens Que fazem planos de maldade E dão maus conselhos nesta cidade Eles dizem Logo vamos construir casas de novo Na cidade é uma panela E nós somos com a carne lá dentro Mas pelo menos estamos protegidos do fogo Por isso, homem mortal Profetize agora contra eles Aí o Espírito do Senhor me dominou E o Senhor me mandou dar esta mensagem ao povo Povo de Israel Eu sei o que vocês estão falando E conheço os planos que estão fazendo Vocês têm assassinado tanta gente nesta cidade Que as ruas estão cheias de mortos Portanto, eu, o Senhor Deus Digo isto a vocês De fato, esta cidade é uma panela Mas a carne o que é? São os corpos das pessoas que vocês mataram Mas eu expulsarei vocês da cidade Vocês têm medo de espadas Pois trarei homens com espadas para atacá-los Levarei vocês para fora da cidade E os entregarei na mão de estrangeiros Eu os condenei à morte E vocês serão mortos em batalha No seu próprio país Então, todos ficarão sabendo Que eu sou o Senhor A panela protege a carne Mas esta cidade não os protegerá Eu os castigarei Onde quer que estejam Na terra de Israel Vocês saberão que eu sou o Senhor Vocês guardaram as leis Das nações vizinhas E ao mesmo tempo Quebraram as minhas leis E desobedeceram os meus mandamentos Enquanto eu estava profetizando Pelatias, filho de Benaías Caiu morto Então me atirei no chão Com o rosto encostado na terra E gritei Oh Senhor, meu Deus Isso não Será que vais matar Todos os israelitas que sobraram O Senhor Deus falou comigo assim Homem mortal O povo que mora em Jerusalém Está falando a respeito de você E dos seus patrícios Os israelitas que foram levados Como prisioneiros Para fora do seu país Eles dizem Esses israelitas estão longe demais E não tem um lugar Onde adorar o Senhor Ele nos deu esta terra Para ser nossa propriedade Agora Vá falar com os seus patrícios Que foram levados Para fora do seu país E conte a eles O que eu estou dizendo Fui eu que os mandei para longe Para o meio das outras nações E os espalhei por outros países Mas Por um pouco de tempo Nas terras para onde foram Eu mesmo fui para eles Um santuário Onde podiam me adorar Por isso Diga-lhes o que eu O Senhor Deus Estou dizendo Eu os buscarei Dos países Para onde os espalhei E lhes darei de novo A terra de Israel Quando voltarem Para sua terra Eles tirarão dela Todos os ídolos E acabarão Com todos os costumes Imorais do povo Eu lhes darei Um coração novo E uma nova mente Tirarei deles O coração de pedra Desobediente E lhes darei Um coração humano Obediente Assim Eles cumprirão As minhas leis E obedecerão Fielmente A todos os meus mandamentos Eles Serão o meu povo E eu serei E eu serei E eu serei o Deus E eu serei o Deus deles Mas castigarei os que gostam De adorar Ídolos nojentos E de praticar Atos imorais Eu os castigarei Pelo que tem feito Eu o Senhor Deus Falem Os animais Os animais com asas Começaram a voar E as rodas Foram com eles A glória do Deus De Israel Estava por cima Deles Aí a glória Do Senhor Se afastou Da cidade E foi parar Sobre o monte Que está A leste dela Na visão O Espírito de Deus Me levantou E me levou De volta Até a Babilônia Onde estavam Os prisioneiros Aí a visão Acabou E eu contei Aos que estavam No cativeiro Tudo que o Senhor Me havia mostrado